Vamos ter um papo com ele. Primeiras palavras do Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo. Bom dia, como está? Vitor, prazerzaço tê-lo participando conosco. A gente vai pra cá? Mais um pouquinho pra cá, se posicionar. Bom dia, feliz ano novo. Imagino que seja cansado, né? Dez horas de voo Portugal-Brasil e... Quais são as primeiras expectativas? A gente vai fazer o processo da camisa, Maurício. A gente vai só rapidinho antes de falar com o Vitor, entregar a camisa a ele pra poder fazer aquela tradicional foto com a camisa. E olha quem veio entregar a foto. Rui Quinto, amigo pessoal e auxiliar técnico. Veio receber o Vitor Pereira aqui no aeroporto. Esse novo desafio pra temporada de 2023. Recebendo a camisa aí com a inscrição número 12. Olhando aqui pros nossos câmeras, pros nossos fotógrafos. Fazendo aquele primeiro registro. Já com o manto rubro-negro. E aqui o Mário. Mário Monteiro e também o Rui Quinta, nosso preparador físico e auxiliar. O Rui Quinta com a sua camisa azul, o Mário de camisa vermelha. Acompanhando essa chegada do técnico rubro-negro. Que com certeza vai viver um dia e tanto hoje nessa chegada dele ao Brasil. Daqui a pouco vai partir pro hotel pra finalizar questões contratuais, conversar com os nossos dirigentes. E também, na parte da tarde, já comandar a primeira atividade no CT de Orgelau, Ninho do Urubu. Felicidade, Vitor. Expectativa e o que você pode falar pra gente agora como treinador do Flamengo? Sim, uma grande alegria. Uma alegria estar aqui. É com muita satisfação que aceitamos este grande desafio com responsabilidade, com compromisso. E prometer o nosso trabalho, o nosso melhor. Retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho. Então, é essencialmente isso. Mexe com a cabeça de um treinador, você vir pra um clube que tem desafios tão grandes no início de temporada. A gente tem três títulos importantes aí, já nos próximos dois meses, praticamente. Foi exatamente isso que me trouxe. Foi esse grande desafio, esses grandes desafios que temos pela frente, que me trouxe ao Flamengo. A decisão foi, essencialmente, com base na possibilidade de lutar por tantos títulos. O fato de você ter enfrentado o Flamengo bastante na temporada de 2022, te facilita de alguma forma? Porque você, com certeza, estudou muito o time do Flamengo ao longo da última temporada, né? Como adversário, no caso, agora está do lado de cá. Sim, naturalmente, um ano, uns meses, dez meses, mais ou menos, essencialmente, dez meses no Brasil, permitiu-me ter outro conhecimento das equipas e do Flamengo também, não é? E do conhecimento dos jogadores. Portanto, isso é uma vantagem que eu, sinceramente, há um ano atrás, não tinha, mas que neste momento tenho. Facilita, então, Vitor. Obrigado. Muita sorte para você agora aqui no Flamengo, que faça um bom trabalho já hoje. Já tem trabalho hoje à tarde, vai conhecer. Agora já conhece o Ninho na parte da manhã, quase na hora do almoço, depois já encontra o grupo, né? Aproveito para desejar um bom ano a todos. É isso aí, nação rubro-negra, e eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e vamos que vamos, mengão!